Você, não, eu não acredito, um carro estacionado, um caminhão estacionado na porta da delegacia. Aí você diz logo, ai, maravilha, rapaz, segurança total. Bota o vídeo no ar aí que eu vou narrando daqui, vai. Bota o vídeo no ar, veja aí. Isso aí é em Maruim, para botar o vídeo aí no ar. Isso aí é em Maruim, né, o carro lá estacionado em frente à delegacia de polícia. Aí o cidadão vai chegar na maior tranquilidade do mundo, né, feito um bebê, rapaz, com aquela tranquilidade que só um bebê tem. Aí ele chega, tira o tubo do PVC, sai pelas ruas, o povo olhando. Ele tirou de lá de cima do caminhão, da carroceria do caminhão, o caminhão estacionado na porta da delegacia. Ele tirou, foi embora tranquilamente, nem polícia, nem ninguém. Cadê a segurança pública? Nada de segurança pública. Isso aconteceu em frente à delegacia de polícia de Maruim. Mas isso pode acontecer nas portas do secretário, na porta da delegada-geral, na porta do governador. Pode acontecer em qualquer lugar. Quer dizer, o carro lá estacionado na porta da delegacia. Foi dormir no lugar errado, no lugar menos seguro. É, que é qualquer modo negativo. Agora? É, que é? incorporated, exactly meu bedroom.